Olha só como é que tá a animação hoje, último dia de carnaval aqui em Guaratinguetá. O povo curtindo bastante, mais uma vez, um carnaval bastante tranquilo e muito animado. Olha que alegria que tá esse pessoal hoje aqui. Bota o cabelo dele! Bota o cabelo dele! Bota o cabelo dele! Olha o cabelo do Zezé! Será que ele é? Será que ele é, bicha? Olha, energia bastante contagiante, mais uma vez aqui, carnaval de Guaratinguetá e a banda Matuque Geral animando e arrastando foliões. Mamãe, 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 mamãe eu quero! Mamãe, mamãe, mamãe eu quero! Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe! Já tomei até um banho de cerveja aqui. Olha só que folia, que bagunça que o pessoal tá fazendo. Realmente bastante divertido. Se você não conhece, venha conhecer o carnaval de Guaratinguetá e se prepare para cair verdadeiramente na folia. O que você está achando do carnaval que é Guaratinguetá hoje? Sensacional, porque Guaratinguetá é o único lugar que tem carnaval depois do carnaval. É quase uma micareta. É a palavra de quem conhece. Não é à toa que uma árvore vai parar o carnaval de Guará. Pode investir mais vezes no carnaval depois do carnaval, o carnaval fora de época na região para Guaratinguetá. Você acha que vale a pena investir no carnaval de Marchinha, como tem sido esse ano? Eu acho e tenho certeza que todo mundo que vai para fora vai prestigiar a cidade. Não é à toa que uma árvore vai para fora de época na região para Guaratinguetá. Rainha Gay do Carnaval de Piquete, é isso? Sim, sim. O que você está achando do Carnaval de Guaratinguetá esse ano? Maravilhoso. Acho que se não teria bom lá, não estaria aqui hoje, porque Guaratinguetá ganhou muito bem de Piquete. Está realmente de parabéns. Guaratinguetá está de parabéns, muito, muito de parabéns mesmo. Você acha que vale a pena, então, continuar investindo em marchinhas aqui para o Carnaval de Guará? Com certeza, toda a prefeitura deve investir nessa belezura que hoje está dando para a galera de Guaratinguetá as presenças de todo mundo de fora. Maravilhoso. Guaratinguetá está de presente, está de parabéns mesmo. E lá em Piquete, como é que é o Carnaval? É animado? Não, não é muito não, quanto é aqui. Então, quer dizer, todo ano você costuma vir para Guará para curtir? Todo ano, principalmente na Banda Mole. Hoje só estou presente porque não teve mesmo Carnaval da Ressaca em Piquete. O que vocês estão bebendo aí? A gente está bebendo vodka com suco, energético. Energético? Precisa de energético para curtir o Carnaval? Mas é que o energético está muito barato hoje em dia, né, cara? Daí está rolando. Vocês estão de onde? É Pindamonhangaba, Guaratinga. Pindamonhangaba! Só ele é de Guaratinga. Vem cá, deixa eu ficar aqui no meio de vocês aqui. Isso, isso. Fala, fala, fala. É todo mundo de Pindamonhangaba? Fica aqui do meu lado aqui. Só ele é de Guaratinga. Só você que é de Guaratinga? Só a maioria. Guaratinga está na cabeça. Como é que é o baldinho? Esse aqui é o nosso cule! Oh, barbosa! Essa cruz é perigosa! Siga em frente nessa linha! Eu vou contar pra tia Rosa! Dona Graça Maria, tudo bem? Tudo bem. O que a senhora está achando do Carnaval de Guaratinguetá esse ano? O Carnaval de Guaratinguetá é sempre bom, né? Mas esse ano... Está melhor ainda? Porque a gente pode participar, né? Está no meio aqui. É muito bom. Você acha que esse Carnaval típico, assim, de marchinhas, é mais interessante do que desfile até? Acho, acho sim. Porque é o que eu estou te dizendo. Todo mundo pode participar, né? E as escolas são lindas. Eu gosto. Nós participamos também, trabalhamos com escola. Só que esse Carnaval que todo mundo pode participar é muito. É diferente, né? É muito melhor. Todo mundo pode vir do jeito que quiser, não precisa ter fantasia, não precisa ter dinheiro. É muito bom, é muito bom. E a senhora acha que está tranquilo o Carnaval? Está sossegado? Está. Está. A senhora acha que está bem, bem tranquilo. Bem tranquilo. A senhora acha que o Carnaval é o Carnaval é o Carnaval? O Carnaval é o Carnaval é o Carnaval é o Carnaval. Vai. É. 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 3 5 6 4 6 7 7 8 12 13 16 16 20 15 16 16 Célio Leite, secretário de turismo de Guaratinguetá. Célio, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Como é que está a preparação, como é que está esse evento hoje, especialmente hoje, aqui na Avenida Guaratinguetá? Olha, está muito interessante porque ele está bem dentro do propósito que a gente traçou para o carnaval esse ano, né? De fazer um carnaval participativo, com a participação das crianças aqui de Guaratinguetá, das famílias. E todo mundo que está aqui pode ver que está sendo cumprido esse propósito. A gente quis fazer isso com o intuito de valorizar o carnaval da nossa região, né? Guaratinguetá já tem uma tradição de carnaval que é muito legal. Ontem a gente teve a apresentação dos blocos de embalo aqui de Guaratinguetá. Foi uma apresentação muito bacana, foi muito organizada, uma apresentação onde os blocos se mostraram bem organizados. E a gente buscou fazer essa interação, porque muita gente já procura aqui de Guaratinguetá e da região, procura São Luís do Paraitinga para poder passar o carnaval lá, uma vez que já é bem tradicional a apresentação dos blocos de lá. Aí a gente trouxe para cá, para quem já vai lá, agora pode ter oportunidade de brincar aqui. Para quem nunca foi, nunca viu, também tem a oportunidade de vir aqui para a Avenida para poder brincar o carnaval de uma maneira bem tradicional, bem saudável e bem familiar. O Carnaval da nossa região, né? Eu estou aqui com a Linda, que está curtindo o carnaval de Guaratinguetá. Tudo bem, Linda? Tudo bem. O que você está achando dessa folia toda aqui no Carnaval de Guaratinguetá? Nossa, está maravilhosa. Os folhões estão todos empolgados, todos curtindo o carnaval com a família aqui. Você também está empolgada? Ah, eu estou bastante empolgada. Você é de onde? Eu sou de Aparecida, da cidade vizinha aqui. Você vem sempre curtir o carnaval de Guaratinguetá? Todo ano. E olha, fala uma coisa para a gente. A estrutura, o que você está achando da estrutura? No caso, para você se locomover aqui, está fácil? Os acessos para você estão fáceis? Você está achando alguma dificuldade? Como é que está? A minha locomoção está maravilhosa aqui, a avenida é super ampla, né? Tem lugar para a gente ir no banheiro, tem... E toda a curtição que o Carnaval de Guaratingá oferece para a gente. E as pessoas colaboram? As pessoas, nossa, brasileiro, você sabe como que é, né? Sempre dá um jeitinho. Oh, my Rosa, essa corna bebe Rosa Se me prende nessa liga Que eu vou jogar na tia Rosa Oh, my Rosa Ainda no coração Oh, my Rosa É uma música imitação É uma música imitação É uma música imitação Tchau, tchau.